Cinemas, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas do seu fim de semana. Sejam bem-vindos, o Próxima Parada está no ar. Uma nova aventura em live action das Tartarugas Ninjas chega ao cinema como a principal estreia da semana. As trevas tomaram conta da cidade de Nova York, com o Destruidor e o Clã do Pé tendo controle sobre tudo. O futuro é sombrio até que quatro irmãos surgem do esgoto e descobrem seu destino como Tartarugas Ninjas. As quatro jovens Tartarugas precisam trabalhar junto com a repórter April O'Neil e com seu rabugento câmera para salvar a cidade e revelar o plano diabólico do Destruidor. E essa semana também estreia a cinebiografia de um dos escritores brasileiros mais conhecidos do mundo, Paulo Coelho. Não parem na pista, conta a vida do escritor antes da fama internacional como autor de best-sellers. A história envolve uma tentativa de suicídio, três internações e outros conflitos de um jovem da década de 70, dividido entre Deus e o Diabo. A comédia-chefe com o grande Robert Downey Jr. e a linda Scarlett Johansson promete levar a diversão a todo mundo aos cinemas. Após perder seu emprego como chefe de um restaurante, Carl decide abrir um trailer de comida para recuperar seu instinto criativo, ao mesmo tempo em que busca se aproximar de sua família. E no teatro, a sede das companhias apresenta o espetáculo Queda, inspirado em casos de Isabela Nardoni. A dramaturgia de Queda se inspira em um fato real que dominou todos os espaços da opinião pública e da mídia, o caso da menina jogada de uma janela numa grande cidade brasileira. Queda, contexto e atuação de Guilherme Simon fica em cartaz até o dia 29 de agosto, em Santa Tereza, com ingressos a R$ 20,00. Ocupação artística no Teatro Dulcina reúne espetáculos teatrais e oficinas. De agosto a novembro de 2014, o Teatro Dulcina, que integra o efervescente corredor cultural da Cinelândia, no Rio de Janeiro, receberá grandes nomes do teatro brasileiro. Confira a programação no site. Se você gosta das histórias de Sherlock Holmes, não pode perder a peça Baker Street 221B no Centro Cultural Justiça Federal. O espetáculo é intitulado com o endereço fictício de Sherlock Holmes, que veio a se tornar um dos mais famosos do mundo, Baker Street 221B. A peça mantém o universo de suspense investigativo criado por Doily e eleva o desdobramento da trama e desfecho dos acontecimentos. Já os apuros do personagem e a linguagem adotada definem o caráter cômico da montagem. A peça fica em cartaz até 29 de agosto, quinta e sexta, às 20h, e os ingressos custam R$ 20,00. A exposição De Cara por Marcelo Eco entra em cartaz no Rio. Marcelo Eco é o homem das caras, e não é só maneira de dizer. Caso não esteja ligando o nome à pessoa, há muitas delas estampando os muros da cidade. Com elas, ficou conhecido no Rio, depois em outra cidade do país, e finalmente deslanchou lá fora, expondo em grandes galerias de arte contemporânea do mundo. De Cara fica na galeria Home Ground, em Ipanema, até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta, das 10h às 20h, sábado de meio-dia às 18h. Mostra no Museu Naval revela problemas nos oceanos. O Museu Naval apresenta até o dia 17 de agosto a mostra Filtry Ocean, uma exposição científica sobre os mares em turnê pelo Brasil. A mostra apresenta temas como observação de ecossistemas marinhos, pesca predatória, acidificação dos oceanos, absorção de carbono pelos oceanos, exploração das costas, recursos minerais no solo oceânico e impacto na poluição do mar. Pete lança sete vidas seu novo álbum no Circo Voador. Enfim, Pete lança seu novo álbum, sempre se reinventando e tendo a inquietude como uma forte característica. Pete lava a alma em sete vidas, aprofunda a pesquisa sonora do seu último CD e traz um rock cru, direto e ao mesmo tempo bastante psicodélico. O projeto Ópera do Meio Dia continua no mês de agosto no Teatro Municipal. A versão completa de Suor Angélica será apresentada pelas 12 cantores do Coro do Teatro Municipal. O espetáculo, que é dirigido por Rubens Lima Jr., tem sessões de 60 minutos para 100 espectadores no foyer do teatro nos dias 20 e 27. Os ingressos para as apresentações custam R$ 5,00. E a novidade na cidade vem do Zoológico do Rio de Janeiro, que está abrindo as portas para visitas noturnas. No mês de agosto, será possível conhecer melhor os animais de hábitos noturnos que vivem no Zoológico do Rio de Janeiro. A Fundação Jardim Zoológico, que fica na Quinta da Boa Vista, está com inscrições abertas para os interessados em participar das visitas noturnas. As visitas acontecerão terças e quintas, das 18h às 20h. Os ingressos custam R$ 10,00. É preciso marcar e o agendamento é feito através dos telefones. E os livros entram em destaque na Feira Literária Infantil, no Madureira Shopping. O Madureira Shopping promove até o dia 15 de outubro uma feira literária para crianças, gratuita e aberta no horário do funcionamento do shopping. Além dos livros, que estarão disponíveis para leitura e venda, fazem parte da programação diversas atividades como histórias com fantoches, contação de histórias, jogos educativos, pintura e animação com personagens. A cada domingo, acontece uma atividade diferente para promover uma interação familiar divertida em torno dos livros, sempre a partir das 15h. Aproveite e interaja conosco, mandando e-mail para tvunicarioca.edu.br E é isso aí, galera. Aproveitem as dicas do fim de semana. Esse foi o Próxima Parada e até a próxima. Próxima Parada e até a próxima.